Quando se constrói uma casa, se começa pela fundação, e não é diferente com uma PCB. Começamos pela estrutura da placa. Projetar uma placa não é a tarefa mais fácil. Precisamos escolher o melhor material, espessura, constantes dielétricas e mais. O gerenciador de stack do Outing Designer dá ao projetista o poder de criar placas personalizadas, detalhando o material de elétrico, o material de core e até mesmo o processo de revestimento em cobre. Use nossa biblioteca de materiais pré-definidos para diferentes camadas, incluindo diferentes especificações de FR4, ou espessura para layers de cobre. Guarda stack-ups personalizados para reutilizar em projetos futuros, ou use nossa biblioteca de stack pré-definidos. Comunicar com precisão os detalhes do projeto aos fabricantes é fundamental, e é por isso que o Outing Designer nos permite gerar uma documentação detalhada, ajudando a evitar assim qualquer tipo de mal entendido.